Na tomografia foi visto que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico. Foi retirado um pedaço da calota, Monique. Eu tive muitas chances de morrer. O que me deu muita força foi o apoio da minha família e a minha fé em Deus. O AVC não tem idade e ele não escolhe cor, raça, gênero, nada disso. Hoje eu consigo dar valor às pequenas coisas. Existe vida após qualquer situação ruim que a gente passe, entendeu? Que não dá pra gente ficar olhando só pro lado negativo. Não dá pra gente se apegar só ao lado negativo. Porque primeiro que tudo passa. A gente sabe que graças a Deus tudo passa. Tanto ruim quanto bom, né? A vida é feita de altos e baixos. A gente só vence amanhã se não desistir hoje. Olá, meus amores. Muito bem-vindos ao nosso Jeito de Ser. Mais uma vez eu vou aqui tentando trazer alguém muito incrível, muito especial pra vocês conhecerem. Hoje eu vou conversar com a Thaís Cecília, que aos 33 anos teve um AVC hemorrágico, deixando várias sequelas. O estresse e a preocupação acabaram se transformando num grande pesadelo na vida dela. Cirurgia no cérebro, sete dias em coma, 40 dias no hospital. Ela quase morreu, mas ela venceu como uma grande mulher guerreira. E hoje ela usa suas redes sociais pra ajudar as pessoas que possam estar passando por algo semelhante. Vamos conhecer a Thaís? Bom, antes de mais nada, lógico que eu vou pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. Isso tudo é um... Preciso muito. Eu sempre gosto de saber quem tá aqui, ó. Junto comigo, que é a minha tia, o meu jeito de ser. Agora vamos lá. Vamos conhecer a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Thaís, que honra te receber aqui. Queria muito te agradecer por você estar disponível pra contar a sua história pra gente. Obrigada. Ah, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui partilhando da minha história, um pouquinho, né? Um pouco da minha história com vocês. Que bom, fico muito feliz. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida. O que você faz, como é que é a sua vida. E aí, pra gente entrar, como que aconteceu esse AVC tão grave e tão jovem? Minha formação é enfermagem. Eu já atuo muitos anos nessa área. Foi assim, o AVC aconteceu na minha vida de um jeito. Eu fui pega totalmente de surpresa, né? A gente nunca espera passar por um AVC. E eu estava vivendo um momento muito tenso no meu trabalho. Porque, você imagina, né? Eu era coordenadora de uma equipe de enfermeiros que trabalhava... Estava dando o seu máximo dentro dos hospitais. E você ter que falar pra esses enfermeiros que o salário deles ia diminuir em plena pandemia, né? Então, assim, foi uma coisa bem, bem, bem chocante. Que mexeu muito, muito, muito comigo. E aí, no domingo, eu já comecei a pensar em como eu ia falar isso pra eles. Como eu ia me reportar pra chegar nessa fala. E aí, eu não deu tempo de chegar a ter essa conversa porque eu sofri o AVC, né? Essa noite foi bem complicada pra mim porque eu fui dormir. Meu marido me chamou pra dormir, né? E eu fui deitar com ele. Só que eu fiquei pensando a noite toda nessa questão. Como que eu ia fazer pra resolver esses problemas do meu trabalho. Eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte. E aí, eu pedi pro meu marido me ajudar, né? Eu acordei o meu marido. Eu falei pra ele... Me leva pro hospital porque eu preciso de ajuda. E aí... Era uma dor de cabeça geral ou era localizada? Era uma dor de cabeça geral. Era uma dor de cabeça, assim, que não tinha localização. Foi a pior dor da minha vida. A pior dor que eu já senti na vida foi essa dor de cabeça. E diz só uma coisa. Você era uma pessoa que tinha costume de ter dor de cabeça? Não, não tinha costume de sentir dor de cabeça. Eu não tinha esse costume. Aí você tava... Começou essa dor insuportável. Você pediu pro seu marido te levar pro hospital. Isso. Mas eu saí de casa andando. Eu saí de casa falando. Eu saí de casa com todos os meus movimentos. Então, assim, não tinha nada que levasse a gente a acreditar que eu estava sofrendo um AVC. E aí, a gente foi pro hospital, né? E aí, quando a gente chegou no hospital, eu contei pro enfermeiro o que tinha acontecido comigo. E aí, ele me passou pro médico. E aí, eu já paralisei. Não conseguia falar. Paralisei todo o meu lado direito. Mas consciente? Estava consciente? Eu estava meio aérea. O meu marido já ficou desesperado, né? Porque ele é médico e ele já sabia o que estava acontecendo comigo, né? Quando eu apresentei esses sintomas, né? Da perda da fala, da paralisia do lado direito. E aí, ele já imaginou que o pior pudesse estar acontecendo. E aí, ele me levou pra... A gente foi pra fazer a tomografia, né? Quando eu estava saindo da tomografia e do meu marido falando assim, é um AVC. E aí, eu já... Aí, foi que eu apaguei. Aí, eu apaguei mesmo, total. O que que se vê numa tomografia quando você tem um AVC? Um sangramento. No meu caso, foi um sangramento. Porque existem dois tipos de AVC, né? Tem o AVC hemorrágico, que foi o meu caso. Que é quando ocorre um rompimento de uma artéria. E tem o isquêmico, que é quando ocorre o entupimento dessa artéria. Então, assim, na tomografia foi visto que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico. O que que fizeram com você? Como é que foi daí pra frente? Então, quando os médicos viram que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico, geralmente, não são todos os casos que tem que fazer, passar por uma cirurgia. Algumas pessoas não precisam passar pela cirurgia, que é a craniectomia descompressiva. Outras pessoas precisam passar por esse procedimento, que foi o meu caso. Porque o meu cérebro tava ficando com muito edema. E aí, ele precisava de um espaço. E aí, eles tiveram que me operar, que fazer a cirurgia. Você tem algumas fotos que a cabeça tá assim. Vou tá mostrando aqui. Por que que fica aquele ovo aqui na cabeça? Por que que fica aquilo? Então, porque... Desculpa as minhas perguntas. Eu sou leiga. E eu acho que muita gente que pode estar assistindo a gente também não vai entender. Com certeza, com certeza, claro. Aquilo foi o cérebro. O cérebro ficou daquele tamanho, inchado. E depois, ele voltou pro tamanho normal dele. Mas, quando eu fiz a cirurgia, foi pra abrir um espaço. Tirou a minha calota craniana. E aí, colocou na minha cavidade abdominal. Porque eles, quando tiram a calota, tem que colocar... Eles colocam na cavidade abdominal... A calota é aquele... O osso que encobre o cérebro. Aí, abre a sua barriga e coloca lá dentro? Isso. Pra poder fazer a preservação. Pra preservar. Exatamente isso. Foi retirado um pedaço da calota, Monique. Foi um pedaço do osso que saiu. Entendeu? Não foi o osso todo. Eu fiquei, mais ou menos, uns 35 dias sem a calota. E tem casos de pessoas que ficam meses sem a calota. Porque tem que esperar desinchar pra colocar de novo. Isso. Isso mesmo. Bom, você ficou sete dias em coma. Quarenta dias no hospital. E com chances de morrer, né? Muita. Eu tive muitas chances de morrer. E, assim... O que me deu muita força foi o apoio da minha família e a minha fé em Deus. Sem essa fé em Deus, eu acho que eu não teria conseguido passar por tudo o que eu tô passando, enfrentar todas as coisas que veio depois do AVC. Eu não teria forças pra conseguir passar se não fosse a minha família e Deus. Acredito. Acredito. Vamos lá. Agora, vamos entender isso, né? O AVC. Qualquer pessoa pode ter. Por que que você teve? O que que vocês descobriram nas suas pesquisas pra você ter um AVC tão jovem? Então, AVC pode dar em qualquer pessoa. Seja criança, jovem, adulto ou idoso pode sofrer um AVC. É muito importante falar também que o AVC não tem idade e ele não escolhe cor, raça, gênero, nada disso. Mas eu sempre tive uma vida saudável, eu sempre pratiquei muito exercício, eu sempre me alimentei super bem, eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada que me pudesse levar a sofrer um AVC, a não ser o fator hereditário, porque o meu pai e o meu avô sofreram um AVC, mas ambos sofreram um AVC por pressão alta. O AVC do meu pai e do meu avô foi isquémico. Nenhum deles ficou com sequela, ficaram com sequela. Só eu que sofri o AVC hemorrágico e eu fiquei com sequela. Eu tenho a sequela do braço hoje e no começo eu fiquei sem falar, eu parei também de andar. Eu acredito, o que eu acredito é que o fator estresse tenha sido um grande potencializador nessa questão. Hoje quais são as suas sequelas com o braço? Hoje eu ainda não consigo, não tenho os movimentos finos do meu braço, eu não consigo também fazer movimentos completos com o meu braço, e a minha mão eu ainda tenho uma grande dificuldade com a minha mão. Eu já consigo escrever algumas palavras, eu já consigo me alimentar bem com garfo e faca, eu já consigo beber água. Quer dizer, o prognóstico é que você volte a fazer tudo. Não tem como a gente ter uma certeza. No AVC a gente não consegue dar uma certeza do que está para acontecer, do que está por vir. Então, assim, eu estou sendo muito otimista e eu acredito muito que eu vou me recuperar. Vou ter todos os meus movimentos de volta. Vai, porque você é muito esforçada, né? Você é muito determinada. Eu já percebi que você é muito determinada. Vai conseguir. Vamos lá. Fora as sequelas, né? Fora essa mudança drástica na sua vida, no dia a dia mesmo, né? Nessa praticidade do dia a dia. O que mais mudou na sua vida? A forma de pensar... Mudou muita coisa, Monique, porque eu tinha... Antes eu tinha uma outra vida, né? A minha vida era... Eu era superativa, eu trabalhava muito. Além disso, mudou também que hoje eu consigo ver a vida de um outro ângulo, entendeu? Hoje eu consigo dar valor às pequenas coisas. Para mim, eu celebro muito as minhas vitórias. Eu celebro muito as minhas conquistas. E hoje eu dou valor a tudo. A poder respirar. A poder acordar. A dar bom dia. A poder conversar. A poder falar. São pequenas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia. E hoje também eu me vejo uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Não por eu não ser uma pessoa boa, uma pessoa que já via a vida de uma maneira... Eu sempre fui muito prática. Eu me vejo hoje uma pessoa mais prática ainda e melhor, melhor em tudo. Qual é a sua luta hoje, né? Porque eu vejo que você se expõe nas suas redes sociais e eu vejo que você tem um interesse muito grande em estar ajudando a quem quer que seja. Assim, isso virou um propósito? Qual é a sua luta? Como é que você enxerga tudo que você passou hoje? Eu sempre tive o propósito de ajudar o outro, né? Sempre foi o meu propósito. Tanto que você é enfermeira. Tanto que você está ali ajudando quem precisa. Exatamente. Esse sempre foi o meu propósito. Eu participo de uma ONG que auxilia as pessoas em situação de rua. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E o meu propósito hoje é disseminar o meu conhecimento em relação ao AVC e passar também apoio para aquelas pessoas que não conseguem ver que existe vida após qualquer situação ruim que a gente passe, entendeu? Que não dá para a gente ficar olhando só para o lado negativo. Não dá para a gente se apegar só ao lado negativo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pode se apegar somente ao lado ruim, entendeu? A gente tem que se apegar também ao lado positivo das situações. E hoje eu estou andando. Nossa, que bênção, que maravilha. Deus é muito bom, né? E eu não falava, eu não conseguia falar uma palavra. E hoje eu consigo falar. Cara, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. E isso, assim, a gente tem que enxergar o lado positivo de tudo que acontece na nossa vida. A minha luta hoje é para as pessoas entenderem que o AVC não é doença de idoso, que o AVC pode dar em jovem, inclusive em animal também, pode sofrer AVC. Mas, assim, eu hoje luto para que as pessoas que não só sofreram AVC, mas que estão passando por dificuldades na vida, por depressão, por qualquer outro problema que seja, que as pessoas tentem enxergar pelo lado positivo de tudo que acontece na vida. Porque, por exemplo, um lado positivo. Hoje eu não estaria aqui conversando com você se eu não tivesse sofrido o AVC. Entendeu? Isso é um lado positivo. Isso é enxergar. Porque as pessoas podem se perguntar assim, né? Como ver o lado positivo de uma depressão? Depende. Sim. Porque, primeiro, que tudo passa. A gente sabe que, graças a Deus, tudo passa. Tanto ruim quanto bom, né? A vida é feita de altos e baixos. E a gente assim, muito. A gente sempre fica melhor depois de um perrengue, de um susto qualquer. Thaís, que linda. Antes da gente terminar, eu queria te perguntar. Mais alguma coisa que você queira falar? Tipo, alguma dica? Tipo, alguma coisa que você tenha aprendido, que está no seu coração, que você queira falar? Ficou mais alguma coisa para dizer? Ficou sim. Eu queria dizer que... Eu queria deixar uma frase para vocês de um autor desconhecido que eu peguei para mim como virou o meu lema, que é o seguinte. A gente só vence amanhã se não desistir hoje. Corra atrás dos objetivos de vocês. Lutem para que vocês melhorem. Seja uma pessoa melhor a cada dia que se passa. E é isso, Monique. É esse recado que eu queria deixar para todas as pessoas que vão ouvir, vão ver essa entrevista, vão participar. Não desistam. Persistam. E sim, sim. Insistam. Que linda. Thaís, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. É sempre tão importante para mim. Eu fico sempre muito feliz quando eu trago essas mulheres incríveis aqui, que se reinventam. Essas mulheres maravilhosas. Thaís, muito obrigada. Que Deus te abençoe. E vou continuar te acompanhando nas redes para ver você, ó. 100%. Amém. Obrigada, Monique. Muito bom conversar com vocês. E muito bom também partilhar um pouco da minha história com todo mundo aqui. Gente, ó. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.